Para você ver, essa é uma represinha espetacular de gostosa, para nadar, nadei muito aqui, hoje eu não vou nadar porque está gelada, está gelada, ali, como eu disse, ali ficava o corretto da família, eles derrubaram, ali tem uma aguinha que a gente vai pegar daqui a pouco, e aqui nós vamos mostrar uma das quedas d'água, ali, outro lugar muito gostoso para nadar, parece que tem até um cipó ali, ah, delícia, vou vir com a turma aqui, pular o problema de cansar na trilha é isso, a gente tem que voltar pelas faltas, mas foi uma ótima trilha, hoje eu estou muito feliz de ter voltado a fazer trilha de bike, vocês não tem ideia de como eu estou, nossa senhora, sabe, porque eu achei que nunca mais ia aguentar isso, foram 34 quilômetros aqui, falta mais uns 5, acho que para chegar em casa, mas estou inteiro gente, muito bom isso, valeu!